Abertura Encontrar a alma gêmea é façanha para poucos. Leo e Paige, por exemplo, tinham certeza de que aquilo era para sempre. Mas um acidente atropela o sonho da vida a dois, para os personagens de Channing Tatum e Rachel McAdams. Baseado em fatos, para sempre, narra um tipo diferente de separação. O passado que a memória de Paige conservou intacto é diferente do que ela e Leo construíram juntos. Eu estou tentando ajudar você, mas eu não o seu pão de volta. Eu acho que o que é muito interessante, o fato de que eles vêm de dois diferentes backgrounds, é que quando ela se desliza em sua própria progressão, ela quase desliza em ser alguém que ele não se conhece, com alguém que tem diferentes valores e valores e habilidades. Você mudou. Você conversou. Você vestou diferente. Você não se lembrou mais sobre a escola. E você definitivamente não se lembrou mais sobre mim. Eu acho que é uma ótima história. Eu quero dizer, bottom linea, o fato de que isso aconteceu, e, você sabe, e, você sabe, e, você sabe, essa mulher passa por esse trauma, e ela encontra o caminho de essa escuridão, e ele está lá, por cima de ela, cada step de caminho. e, você sabe, e, você sabe, as ocorrências estão completamente contra elas. Se ela não se lembra quem você é, então ela não se lembra toda essa coisa estúpida que você fez. Você pode começar a limpar a escuridão. Eu estou preocupado. Se ela não se lembra, como ela pode se lembrar que ela está em amor? Channing Tatum e Rachel McAdams vão ver se o que eles têm é para sempre aqui no Telecine. Eu tenho que fazer a minha filha me encerrar de novo. Tchau, tchau.